Estamos jogando aqui, já estamos no meio do jogo. Fala, galera. Eu apertei alguma coisa que apareceu uma mensagem muito extensa ali embaixo. É o nosso Super Nintendo... Um mod. O meu medo é que eu tenha cagado alguma coisa mesmo da gameplay. Não, isso é normal. Quando tu aperta... Quando tu aperta o botão extra do meu controle. Está de select. Rapaziada, vídeo novo aí do Pocket Plays. Season 5. Nem sei mais onde está isso. A gente não sabe se esse é o primeiro vídeo que a gente está lançando. Se esse é o segundo vídeo. No caso de ser o primeiro, sejam bem-vindos. Esse é o Arthur. A gente vai dar bem... Vai dizer bem-vindos em uns três vídeos só para... Não, para ir garantindo que algum desses vai ser o primeiro a ser lançado. Só para ser em casa. Essa daqui é uma nova... Como é que é a palavra? Iteração? Uma nova versão aí do Pocket Plays. Agora sendo lançada em vídeos de uma hora de duração. Para você que queria um live and play. Onde o Arthur vai jogar o melhor que ele puder. Só ele. Eu não vou tocar no... Não é, não sei por quê. O Arthur... O Arthur porque ele avança nos jogos, né? Aí, ó. De preferência. Terminamos já. Tchau, pessoal. Obrigado. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Foi a uma hora mais curta que eu já tive. Ai, ai. Mas não, infelizmente ainda tem... Mas não, infelizmente ainda tem muito Donkey Kong aí por vir. Esse foi, inclusive, o primeiro jogo que a gente jogou no Pocket Plays, canal Pocket Plays mesmo. Foi? Não. Não foi? Eu acho que eu estou completamente errado. Mas foi um dos primeiros. A gente também jogou o jogo do Michael Jackson antes de ir para o Pocket Plays. Meu Deus, ainda bem que esse aí está enterrado. A gente jogou muitas coisas. E tudo isso vai ser explicado em um episódio de Symphony of the Night que a gente tem guardado, que a gente não sabe se é o primeiro episódio ou não. Como assim, Vitor? Eu estava conversando com o Vitor antes, dizendo, não, a gente já tem um episódio. Ele disse, ah, acho que não vamos gravar. Acho que não vamos postar assim. E agora ele vem dizendo, pessoal, vamos postar agora um vídeo. Com a origem do Pocket Plays, está bem. Em minha defesa, eu realmente não sei se vale a pena. Vale? Agora que tu já falou sobre a existência. É verdade. Agora o pessoal vai começar a se questionar assim, Caraca, o que será que tem nesse vídeo? É, ninguém nunca vai saber. Nossa, o pior é que eu acho que vou ter que censurar tantos nomes. Eu vou ser obrigado a ouvir esse vídeo inteiro. Tem a gente lá falando do... Não vou falar agora, só vou ter que censurar. Mas tem a gente falando de tantos amigos nossos. Esse canal... Esse canal não, né? Essa série, nossa dupla, tem um histórico muito ruim em censurar nomes. É verdade. O Vitor, tipo, censurava uma vez no vídeo e depois nunca mais. Sim. Nossa, aquela vez a gente meteu o Matheus em problemas. Mentira, nem meteu em problemas. Não. Mas a gente ficou falando um episódio inteiro sobre o Matheus no Binding of Isaac. E aí depois, quando eu fui me ligar, não tinha censurado um. Aí eu apaguei o episódio, censurei, postei de novo. Aí, cara, eu tava lá tranquilaço. Já tava até na casa do Matheus nesse dia. Isso foi o mais triste, eu tava na casa do Matheus. Aí eu vou olhar e tá só a galera marcando assim, ó. Ah, 13h43, falou Matheus. Aí eu, ah, vai se foder. Mas também naquela época a gente não tinha mais muitos amigos, né? Então só sobrava o Matheus mesmo. É verdade. Que era o cara que a gente sempre citava em tudo que a gente falava. E a gente tava sempre junto também. É verdade. Antes dele ter uma vida. Então as histórias, elas aconteciam só entre nós e ponto. O Matheus hoje em dia trabalha como prostituta e não se chama mais Matheus. E a gente perdeu o contato. Caralho! Só porque trabalha como prostituta. Não foi isso que eu falei? Pode ter sido uma briga. É verdade. Não pode. Ele não quis nos atender. Ah, outras novidades. O Arthur segue gay. Ah. Isso pra quem tá assistindo pela primeira vez pode ser. É. Como assim? Ele já era. Quando eu conheci o Arthur, ele não era gay. Quando eu conheci o Arthur, ele era muito macho, velho. Então vocês sabem que pra mudar a sexualidade ou alguma coisa assim... É só me conhecer. É conhecer o Victor. Virar amigo do Victor. E é isso aí. Sai daqui. Mas daí você tá basicamente falando bem de mim. Tá falando que um homem quando me conhece vira gay. Olha. É um elogio se tu quiser que seja. Porque... Cara, como eu não tenho nada contra o povo homossex. Eu... Eu vou aprovado. Eu acho legal dizer. Eu não tenho nada contra o termo errado. O termo que as pessoas não usam. Eu não tenho nada contra esses baitolas. Soando nada, professor. Mas é isso aí. Eu acho que a gente tem que deixar umas coisas bem claras aqui nesse primeiro episódio. Ah, é? Eu sou hétero. Eu sou gay. E já tá pré-estabelecido que piadas leves podem acontecer. Piadas leves? É. Ah, bom. Tipo assim, se o Victor ficar me chamando de viado ou alguma coisa assim... Saibam que faz sentido. Saibam que ele merece. Bom, isso aí é tu que tá dizendo já. É verdade. Nossa, tá. E é isso, gente. Cinco minutos aqui já. A gente fala sobre toda a nossa origem, toda a nossa história. No outro vídeo. No vídeo que não é esse. Que a gente não sabe se vai sair. Que a gente não sabe se vai ser o primeiro. Tu tem noção que a gente pode ter falado tudo isso já? Literalmente tudo isso que a gente tá falando. Até eu falar que tu é gay, qualquer uma dessas coisas assim. Não, acho que... Será? Enfim. Enfim. Que isso aí de novo aí pra dizer que a gente não disse no vídeo. A gente tinha que ter assistido aquele vídeo. Na verdade. Não, ele não tinha porque ele tem duas horas de duração. Ai, 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 ai. Mas assim, é meio impressionante o que o Arthur conseguiu alcançar em duas horas. Ah, inclusive, eu acho que eu não expliquei exatamente o que a gente tá fazendo aqui. A gente não tá no canal Pocket Place porque ele é uma bosta. Uh! Ele não tem inscritos direito. Ele deve ter o quê? Se tiver 10k hoje em dia deve ser muito. 20k. É, eu acho que as pessoas... E essas pessoas não vão receber nunca. O alcance vai ser zerado. Porque faz o quê? 10 anos que a gente não lança nada. É, quem quer alguma coisa de lá tá só esperando há anos que não vai acontecer. Mas eu ainda acredito na reviravolta de que a gente vai voltar pra lá talvez. Oxe. Mas assim, inicialmente a gente vai postar aqui no Gemma Games. Ai, pode tudo isso. Se eu não tô postando no Gemma Games já fica complicado mais ainda pra galera. E eu que nem sabia que era o Gemma Games o canal que a gente ia postar. É, então. Não, mas é que a ideia foi completamente minha. Eu cheguei do nada no Arthur numa madrugada aí e falei, pô, bora gravar um Pocket Place. E como sempre... Como sempre estamos aqui mais uma vez. E o Arthur tá triturando aí no jogo. Mas também por enquanto essas são as fases simples desta obra maldita. Triturar é uma palavra não. Vamos falar um pouquinho sobre o que, qual é o formato dessa gameplay também. Porque eu acho que é importante. A gente não vai terminar nenhum jogo. A não ser que o jogo tenha uma hora de duração. Porque a gente não vai fazer tipo Donkey Kong Part 2 ou alguma coisa assim. É essa uma hora que vocês vão ter de Donkey Kong e é isso. Isso serve pra... Isso é uma hora de qualquer coisa. Mas assim, vamos ser honestos. O Arthur, inclusive vocês vão aprender isso aos poucos. Ele não conhece nada da internet. Ah! Mentir? Claro que mentiu, pô! O cara faz live na Twitch. O Arthur faz live na Twitch, mas ele não... Sabe quem é o Zangado? Tu lembra do Zangado? Claro que sim! E tu lembra daquela única vez que a gente foi na tua casa com o Bruno? Aham. E o nosso amigo Bruno começou a falar assim tipo... Ah, pô! Tem um jogo muito maneiro de terror. A primeira meia hora. A gente ficou meia hora mais procurando por Zangado a primeira meia hora. Sei lá, a primeira meia hora. A gente procurou o nome desse jogo. A primeira meia hora. A gente descobriu que o nome do jogo era Paranormal. E a porra da série do Zangado que era a primeira meia hora. Aí com isso a gente conseguiu então baixar o jogo. Mas o que importa é... O Bruno é burro. E a gente ia censurar nomes, mas já sabe. Ah não, mas caso aí foda-se. Ninguém mandou eu ser burro. Ai meu Deus. É... E aí a gente descobriu que existia essa série aí do Zangado da primeira meia hora. E a gente tá basicamente fazendo aqui uma versão elevada. Onde o Arturo joga melhor do que o Zangado. A gente tá fazendo a primeira meia hora 2. Não, é a primeira meia hora vezes 2. Que é a primeira uma hora. Não ao quadrado não. Dois ao quadrado. E é isso aí rapaziada. Vai ser uma hora jogando. Assim, não é um formato que a gente gosta. Ah não, é um formato que a gente não gosta também. Porque eu não tenho interesse necessariamente em terminar Donkey Kong. Eu joguei Donkey Kong em live. Não deve fazer muito tempo. Acho que foi um dos primeiros que eu joguei. Mas assim, a gente aqui... Eu tenho outro canal Jogando Fodas que grande parte de vocês devem conhecer aqui. Acredito que não. Acredito que nesse canal aqui que tem tudo a ver com o outro. Vocês devem saber. Então vocês devem estar se perguntando. Porra, por que fazer isso aqui? Ah cara... Primeiramente em prol dos velhos tempos. Isso aí. Segundamente. Ajudar Arthur Nogueira em suas contas da casa. Por favor ajudem. Que é realmente um dos pontos importantes. Compartilhem esse vídeo. Curtam. Assistam duas vezes. A gente rindo parece que não é um dos objetivos. Mas é. Mas é real. E eu faço live também. E isso é uma forma das pessoas me conhecerem um pouco mais. Quem quiser inclusive. Como é que é a tua live? Já mandou mal. Pera, pera, pera. Pode dizer o nome da Twitch? Pode. Pode dizer o nome da Twitch? Aí fala Twitch. Não, é que no Instagram ele tem uns negócios que tu não pode falar TikTok, tá ligado? Ah, foda-se. Foda-se no Instagram. É, aí as pessoas falam na rede vizinha. Ah, fala no site roxo aí então. No site roxo. Barra. TussiGN. Vai ter na descrição aí. É. TussiGN. Aí se tem na descrição. Ah, não. Mas é TussiGN de fato. Tu já viu que eles saem de trás do barril? Eles não saem de dentro? Que o barril ele é aberto aí e eles saem por trás do barril. Ah, é verdade, é verdade. É, eu acho que isso ia ser um pé no site. Eles iam ter que colocar uma camada por baixo assim, que ia ser só a beira do barril pra conseguir... Esse jogo é uma bosta e mal feito. Opa! É... Mas imagino que seja limitado. Enfim, vai ter na descrição ali. É, isso aí. Eu faço live de... Não. Eu faço live quarta de noite. Oxi. Mudou já. Porque agora eu tenho que trabalhar. E é por isso que a gente tá aqui. Não, surgiu umas aulas aí pra dar. É, o Arthur dá aulas de inglês, inclusive. Que a gente deve ter falado no episódio de Castlevania, que a gente não sabe se vai sair. Gente, esse episódio, a gente gravou isso há um ano e uns dois, três meses atrás, gente. A gente não sabe o que a gente disse nesse episódio. Mas tem como saber. Ai. É... Mas... Não, é quarta e quinta. Quarta de noite e quinta de tarde. E algum dia aleatório. Esses vídeos vão ser tipo umas... Vai ser basicamente uma live essa porra. Vai ser uma live... Com zero pessoas. É... E tem... Tem gente que faz lives um dia de um jogo e nunca mais volta pra ele. Exato. É o formato play and flush. Eu, pelo menos, já devo ter feito isso várias vezes. Até porque eu já joguei muito jogo merda em live. Não entendi nem porque eu tentasse seguir jogando. Exato. Como, por exemplo, Donkey Kong. Não, porque tu nunca jogou Donkey Kong live. Nem vou. Nem vou. Nossa, o cara é sem talento. Tu lembra do dia que a gente jogou isso em 2014? Que emoção que foi? Nossa. Eu tava gritando em estado fre... Foi literalmente por causa disso que eu tava gritando. Porque tu ficou morrendo nessa fase. Nessa? Né... O sistema que a gente, quando morria, passava pro outro. Aham. Que era um péssimo sistema. Mas talvez a gente adote ele de novo. E aí... Depende do jogo, né? Vem a dúvida grande, na verdade, é que a gente quer... Não sei, o Arthur, mas eu pretendo ler os comentários disso daqui. Aham. Acho que o Arthur vai também, porque ele gosta de se sentir foda. Aí ele provavelmente vai ficar lendo tudo. Mas eu acho que o intuito, o grande intuito... Tá tudo bem. Como é que tu fez isso ali? Eu segurei o botão esquerdo. Caralho. Eu não sabia que tinha esse tipo de hack. É, tu tá perdendo muita coisa pra não gostar de um jogo bem feito. É pior que eu... Eu passei a gostar... Esse simulador tá... Eu passei a gostar mais desse jogo depois que eu... Cresci. Hum? Quando é que começa? E perdi a visão. Eu vou só pelo som. Tá, tu tava falando do negócio de morrer e trocar de... Ai! Controle. É, então. Eu acho que a gente vai deixar vocês responderem nos comentários o que vocês acham das coisas que a gente tá fazendo. Não falar caralho, Arthur, que play foda. Não aumentem o ego dessa bichona. O que eu quero dizer pra vocês, tipo, comentarem coisas tipo... Caralho, Victor, que comentário da hora? E deixa o Arthur pra lá. Mentira. É mais tipo... Pô... Esse formato é legal, mas... Tal formato poderia funcionar bem pra vocês também. Manda aí o que vocês acham. Por exemplo, uma dúvida que eu tenho. Vocês acham que seria legal se a gente passasse... Caralho, minha cadeira tá num estado maneiro. Vocês acham que seria legal se a gente passasse o caralho na cadeira? Vocês acham que seria legal se a gente comprasse uma outra cadeira? Vocês acham que seria legal se a gente tivesse um outro... Um outro formato? Indiquem um formato que vocês acham que caberia de fazer. A gente tem o intuito de se der muito certo aqui, esse negócio, a gente conseguir algum público, a gente passa eles pro pocket place e a gente aumenta a frequência. Isso. A gente dá uns dez passos pra trás pra dar uns dois pra frente. Exatamente. Por enquanto, por exemplo, a gente tá lançando um por semana. Você já deve estar percebendo isso. É estranho falar assim porque a gente tá no presente e as pessoas vão estar vendo isso no futuro, mas já vai ter sido passado. E dizendo uma ideia que a gente recém imaginou. Ou seja, ela pode muito bem mudar em uma semana e não é mais verdade. Isso que vocês estão vendo foi concepcionado há dois dias. O Victor me mandou mensagem quinta-feira, hoje é sábado. E é isso aí. E estamos aqui já. É. Mas o pocket place sempre foi assim, né, cara? Uma coisa sem regra, uma coisa, né... A vida já tem regra... Ei, morri. Morri certo. Não morresse nada, não morresse nada. Ai! Nossa! Nossa, eu queimei... Eu queimei metade do meu pé. Queimou cozinha. Ele tá sempre... Que é uma coisa que tu tá acostumado. A piada de gay já começando aqui naquele pique. Ó lá, socando teu cu. Só socando. Com as duas mãos. Ai! Ui! Vem. Vem. Experience. The feasting experience. E incesto experience também. Ah, não. Ele é namorado. Eu acho. Ah, não sei. Não sei a lógica. Eu nunca entendi se eles são irmãos ou namorados. O que é um problema... Bem grande. Tu já viu aquele negócio sibling or... Como é que é? Sibling or boyfriend or girlfriend. Alguma coisa assim. Não vi. Que é uma... Umas fotos de duas pessoas. Ele tem que votar se elas são irmãos ou namorados. Eu nunca tinha visto isso. É que nem esse negócio de ser uma frase do Bolsonaro ou do South Park. É tipo isso. Tem um desses também que é tipo... Esse é uma frase da Britney Spears ou do Einstein. Não, mas daí... Eu tô dizendo. É complexo. Depois... Uma hora eu vou puxar na internet. E a gente vê. Mas tem esse negócio aí que é uma foto de casais ou irmãos. E é muito difícil de acertar. É tipo... E isso só diz uma de duas coisas. Ou as pessoas procuram pessoas muito parecidas com elas. Ou... Qual era outra coisa? As pessoas procuram pessoas muito parecidas com os irmãos. Ai! Não, é... Sim. Isso. O que é estranho. Ou as pessoas são muito próximas com os irmãos, às vezes, de forma desconfortável. É verdade. Tem umas fotos que é tipo... Não tem como eles serem irmãos. Tá lambendo a xereca um do outro. O quê? O quê? Não pode dizer xereca. Não pode. Quer dizer... Depende. Eu não tô nas regras gays. Não sei o que pode ou não pode nesse mundão de Pablo Vittar. Olha, nas regras... Nas regras gays, xereca é uma coisa que tu não pode. Só pra te avisar. Mas enfim, é interessante lá o quadro. Depende dos gays, né? Depende dos gays, cara. Nada contra. Nada contra... Gay diz nada contra os gays. Tenho, inclusive, amigos. Aqueles gays pró-Bolsonaro muito fodas. Meu Deus, cara. O Arthur é um deles, inclusive. Quando ele falou, meu Deus, foi que ele ficou intrigado. Onde estão esses pra se relacionar? Falou Bolsonaro, lembrou Deus. O cara tá abrindo um chocolate quebrando tudo aqui. Foda-se. Agora ele tá comendo. Fala aí alguma coisa. É... Tô comendo chocolate também. Momento de silêncio. Joguei chocolate por cima de mim. Hum... Dependendo do jogo que a gente estiver jogando... Hum... Vai ser mais propício eu jogar... Ou o Vittor jogar. O que ele quer dizer com isso? Porque eu falei, tem um jogo lá que eu quero que o Vittor jogue. Porque eu já vi... A beleza do jogo. E eu preciso que o Vittor tenha essa experiência. É, o pessoal pode falar também, ó... Pô, joga um, joga o outro. Ou sei lá, a gente tenta... A gente vai fazer experiência aqui, não é na área fechada. Ou sei lá, não joga. Pare de jogar. Para de postar. A gente fala, beleza. Acho que essa daí é a única opção que não vai funcionar muito bem. Pra gente, assim... A gente também tá avaliando se vale a pena a gente usar a câmera. É verdade. Se você quiser... E aí tem que tomar banho, se arrumar... Não, isso daí não é o problema. O problema antes de pegar aqui usar a câmera é que a gente vai aparecer toda semana com a mesma roupa. Ué! Não, eu já falei do Vittor. Se a gente for gravar mais de um vídeo num dia, eu vou trazer uma muda de roupa. Vou trocar de roupa. Ai, eu vou ficar com a mesma roupa. Todos os episódios. Tu vai ficar trocando toda hora de roupa. Eu vou sempre ficar com a mesma. E não vai ser nem a mesma do início da semana. Vai ser a mesma sempre. Vou deixar um conjunto de roupa que eu vou vestir no dia de gravar. Na verdade, eu posso entrar nessa contigo. Eu posso usar sempre a mesma roupa. Entre uma semana e outra eu consigo lavar minhas roupas e usar de novo. Eu vou pegar aquela camiseta que eu tenho que é a tua cara. E vai ser isso. Todos os episódios. Tem que tá verão, né? Ainda tá frio. É verdade. Tem que acontecer nada? Tem. Aí, ó. Viu? É só pra esse que eu comprei. Pra poder usar a camiseta que eu tenho com a cara do Artur. Vocês têm alguma camiseta com a cara dos amigos de vocês? Ah, algum amigo de vocês participou do Big Brother Brasil? Acho que não. Nem o meu. É, eu já ia dizer. O que que eu perdi? Imagina o Artur no Big Brother Brasil. Eu não perdi o... É, o Gil aquele tá aí. O cara comparou-se com o Gil do Vigor a carinha do povo brasileiro. Tu acha que tu ia ter tanto carinho quanto o Gil do Vigor teve? Carisma? Carisma do povo. Carisma eu sei que não tem. Foda. Então tá, né? Mentira, o Artur é um cara carismático. Aí, ó. Inclusive, na época do Pocket Place, roubava a cena. Roubava a cena. Não sei como. A galera falava assim, nossa, como eu queria que esse fosse hétero. Os homens. Nossa. Pra quê? Porque tem aquela história, ah, ah, você é gay, menos competição pra mim. Sabe? Mas aí, como eu queria que ele fosse hétero, se os héteros disserem isso, não faz muito sentido. Mais competição pra mim. É porque eles gostam tanto de ti que eles querem competir contra tu. Querem competir com o melhor, né? Com o melhor que tem. Não vale a pena ganhar de uma pessoa que não sabe jogar, por exemplo. Exatamente. Né? Esse né aí pareceu muito direcionado a mim. Né? Parece aqueles professores que falam né o tempo inteiro. Cara, isso daí é um boss que eu me lembro muito bem também. Inclusive, eu tenho muitas memórias desse jogo. Não sei se é de tantas vezes que a gente reviu os episódios antigos que a gente fazia. É possível. Gente, vocês tem noção que a gente tá fazendo isso depois de 2014? É muito tempo. É muito tempo. Muitas coisas mudaram. É, na verdade é impressionante tu dizer isso. Porque 2014 é muito antigo. É tipo sete anos atrás, é um absurdo. E não parece. Esse é o mais triste. Realmente não parece. Eu diria, também não diria dois anos, mas sei lá. É não. Assim, é que não... É esquisito. Quando tu vai ficando velho, é esquisito. As coisas são esquisitas. Começa a repensar a tua vida, assim. Ver que não vale a pena um dia. Porra. Ah, mas é fácil de pensar assim, pô, 2014 faz tempo pra caralho. Aí pra algumas coisas parece que faz tempo e pra outras não, assim. Meio que fica tipo... É. E acho que na verdade grande parte disso vem de tu não querer acreditar que faz tanto tempo. Mas é, porque... Meu, eu me formei faz dez anos, isso é um absurdo. Eu dou aula e faço sete. É verdade. Pera, 2016 não é sete anos atrás, é cinco. É. Acho que eu vou voltar pra ensino médio. É sete anos atrás, isso é um absurdo. Se tu lembrar bem, a gente começou isso, a gente tava fazendo a mesma faculdade ainda. É verdade. Isso foi... Não, só um pouquinho então. 2013. É, 2013. Aí sim são oito anos atrás. A gente tinha recém... A gente tava no primeiro semestre da faculdade junto. E resolvemos... Porra. Eu nem lembro o que aconteceu. Eu sei que tu resolveu que ia gravar. Acho que eu te mostrei um vídeo de Silent Hill que eu gravei com o Rodrigo, amigo meu. Na real, a gente fala sobre tudo isso no episódio do Castlevania, só pra que dá. Eu sinto também isso. Eu tenho esses sentimentos. Mas eu acho que foi uma coisa tipo, ah, tu gosta de Castle... É um grande bosta. Tu gosta de Castlevania? Eu gosto de Castlevania, vamos ver o que dá. Isso, já faz muito tempo e o resto foi história. Inclusive tem alguém que comentou esses dias no meu Discord lá. Se a gente ia continuar alguma das séries que a gente começou no... Segura essa. Megazod louco. Por quê? Porque eu deixei esses vídeos públicos e em algum momento da minha vida eu comentei sobre esse canal. Sim. E aí a galera começou a ir pra lá pra ver esses vídeos. Aí tipo, tem uns vídeos lá que tem 200 views, 300 views. Isso é alguma coisa? Não, pra mim é irrelevante 200 pessoas. O cara é magnata. Não, assim... Uh, tu... Zão. É... Assim, pra mim é irrelevante essas 200 pessoas porque eu não tô olhando essa realidade. Ah, entendi. Foi o que eu quis dizer, obviamente. Claro. Eu nunca iria dizer que 200 pessoas... Se esse vídeo não tiver 200 views não vai ter parte 2, hein? Ah não, se esse vídeo não tiver 200 views eu me... Me enterro. Enterro meu pinto pras larvas comer. Se não tiver 200 views eu levo pro pessoal. É verdade. Tudo vai ficar bem triste. Vocês não querem decepcionar ele. Eu até tudo bem. Imagina se todos os vídeos são, tipo, milionários e aí esse aqui tem, tipo, 10 views. Não, os vídeos não são milionários. Não, milionários de pessoas. No Gama Games, por exemplo, tem, tipo, quando vai bem pega uns 100 mil, assim. Então tem que ir bem. Aí eu du... É, gostaríamos que fosse bem. Mas eu duvido que isso aqui vá pegar 100k. Tá? Porque é um formato muito nada a ver. Lá o canal é, tipo, com edição pra cacete. Cortado 10 minutos, 8 minutos. Aí do nada a gente... Uma hora. Podcast com jogos. Eu posso postar no Facebook e ver se isso ajuda? Porra, é verdade. Não, a gente postava as coisas no Facebook, cara. Aqueles grupos. E ninguém via, mano. E ninguém via. Ah, eu acho que alguma viu, de repente, pegava. Mas a gente postava lá nos grupos de game players que estavam começando. É incrível. Mas, pô, olha o longo caminho também, né? É. Porque dois anos depois da gente gravar Donkey Kong a primeira vez foi quando meu canal começou a pegar alguma coisa de view. Não. E aí a nossa primeira ideia foi, então vamos fazer o Pocket Plays de novo. Aí a gente fez. Não, aí foi Pocket Plays mesmo, não foi? Sim. Aí foi Pocket Plays. Aí que a gente... Não, aí a gente seguiu o canal. A gente já tinha Pocket Plays? Já. Em 2010. Não era o Tragédia? Não, a gente já tinha. Ai, ai, ai. O Pocket Plays a gente fez em 2014 mesmo. Tá bom. Nossa, tá louco. Foi onde a gente postou essa porra. Meu, Pocket Plays é... Ai, ai, ai. É mais longo do que todos os meus relacionamentos juntos. Que legal. Sem brinquedo. Que coisa boa. Ai, seu porro. Mas tá tudo bem, gente. É, e o... Assim... Pelo menos hoje em dia a gente tem alguém pra nos ver também. É. Tá valendo. Mas também, na verdade, nunca... Ai, meu Deus. Eu sinto muito... Eu sinto... Assim, ó. Que a gente falou muito sobre essas mesmas coisas. Eu tenho certeza. Com as mesmas frases. Mas não tem problema. A gente se repete pelo menos uma vez e depois nunca mais. A gente pode, inclusive, tirar o áudio desse vídeo e botar no Castlevania e fazer a mesma coisa. Ah, a gente tem direito de ficar impressionado. A gente pegava duas pessoas. Uau. Três pessoas viam os vídeos. É verdade. Eu sou emocionado. A gente tem direito de nos dar um tapinha nas costas de vez em quando, assim. Quando pegar... Pô, se isso aqui pegar uns 10k, por exemplo, tamo felizes já. Uma hora de vídeo, 10k de pessoas se prestar pra ver se a porra pessoal vai jogar. Tem muita gente que não fica uma hora prestando atenção em aula. É verdade. E outra. Eu tenho certeza que também vai ter gente dizendo, ó, tamo vendo isso aqui igual podcast. Uhum. Deixa no background enquanto eu tô tomando banho. Exatamente. E não tem problema. Porque o Arthur faz isso lá e ele vê todo mundo toda semana. Quê? Seguido, tu vai tomar banho vendo vídeo. Ai, vai... Ai! Tu fica... Tu deixa... O Arthur deixa vídeo tocando, acho, o dia inteiro na televisão. Eu moro sozinho, eu me sinto sozinho. Ele me sinto sozinho, ele coloca qualquer vídeo pra tocar na televisão. Sim, eu tenho... Eu fico escutando... Eu escuto mais as vozes dessas pessoas que eu sigo do que minha família, meus amigos. Certamente. Olha que tristeza aí. Não é nem... Ai! Não é nenhuma aproximação, é apenas a verdade. Não. É fato, fatão. Eu lembro muito dessa fase. E eu acho que isso não é bom. Porque eu acho que tu ficou aí muito tempo. Não, mas eu não vou ficar. Sabe o que acontece aqueles episódios lá do Pocket Plays? Eles... A gente demorou tipo uns... Umas doze horas pra chegar nisso aqui. Mas é que eu tava jogando. Não, mas igual. Eu tava morrendo muito. Eu não sei o que tava acontecendo. Eu acho que eu... Sei lá. Alguma coisa clicou em mim. E eu voltei a ser quem eu era. Voltei a ser quem eu era. É porque eu nunca... Eu sempre fui jogar esse... Principalmente esse jogo aqui. Ai meu Deus. É que eu acho que naquela época também... Tu tava combatendo... A heterossexualidade dentro de ti, enraizada. Será? Que eu tô sentindo que vai sair ainda. Arthur é hétero 2022. Meu Deus. Olha, depois de tudo que eu já fiz, eu acho que não é possível. Eu acho que é irreversível. Irreversível é um jeito nunca antes visto pra falar sobre ser gay. Não, sobre ser hétero... Mãe, é irreversível. A minha condição... Não, eu... Não, o pior é que eu nunca fui. Foi pra pegar a barulha. Eu nunca fui gay. Não, eu nunca fui hétero. Só foi uma coisa que eu me mostrava de um jeito. E agora é irreversível eu me mostrar de outro jeito. Como já diria, CPM 22, Arthur. Irreversível é só o fim. Pra mim. É, CPM 22? É. Só não posso tocar aqui porque senão a gente toma copyright. É... Inclusive não vai ter gameplay de Tony Hawk por conta disso. É verdade. Quem queria se fudeu. Sim, eu tô abrindo um pacote no... No Flow Podcast eles abrem e comem iFood. Então eu tenho direito de abrir uma porra de um chocolate Nestlé. Inclusive se quiser nos patrocinar com pouca mil pra caralho. A gente tá aceitando. Tu lembra desse... Desse piroca? Eu lembro porque eu gosto do jogo, né? Eu joguei ele algumas vezes. O negócio é se tu lembra que eu... Me recordo. E essa música tu lembra? Não. Já baixa pra caralho. Não precisa nem ouvir porque já me lembra. A trilha sonora desse jogo não tem como. Pode botar defeito nos gráficos, no gameplay, alguma coisa assim. Mas... A trilha sonora não tem como. Hoje em dia eu tô aprendendo um pouco a gostar menos desses gráficos. Mais? Não. Menos mesmo. Menos? Tô zoando. Eu passei a... Ah, não vou mentir, né? Vou ficar mentindo aqui também. Uma bosta esses negócios. Meu Deus. O cara é louco. O cara é insano. Mas isso é uma conversa que a gente tem faz muito tempo. É meme. Assim, hoje em dia eu gosto mais até. Vou dar preferência a isso acima de uma pixel art não tirada de um modelo 3D? Não. Não vou dar preferência a isso. Ah, não é? Preferia que fosse Donkey Kong full pixel art não tirada de um modelo 3D. Mas não existe essa versão. Meu Deus. E eu tenho que aceitar. As músicas do Donkey Kong cresceram em mim. Naturalmente. E é isso. Isso é o que eu posso dizer. Inclusive, eu já usei uma música do Donkey Kong de sample de uma música minha. Uau. Porque tem muitas músicas de Donkey Kong que são ótimos samples. Bizarramente. Inclusive, eu tava... Eu almocei antes de vir pra cá, né? Obviamente. E eu tava vendo o teu vídeo. Qual? É esse que tu me lançou agora. Do Chicken Jump. E a galera ouvindo isso daqui a 10 semanas tá falando tipo, Caralho, então isso foi gravado 3 anos atrás. Esse foi gravado o dia. Imagina, a gente resolve não lançar isso aqui de novo. Ah, meu Deus. Aí sim. Aí eu desisto de ti. Eu quero muito ver os comentários do outro vídeo, cara. Por que eu tô pedindo? Gente, eu tô pensando... Sabe o que que seria incrível? A gente lança esse aqui primeiro e depois a gente lança o outro só pelo Mindfuck da galera ter ouvido esse. Depois eles vão ouvir o outro e eles vão ficar... Que porra! Mas eu acho que tem. É que a gente não queria lançar o do Castlevania lá de primeira porque ele é muito baseado em fatos reais. É, então. Primeiro que a gente falou muito sobre a nossa vida real. Nossa. E ele tem mais de uma hora. Começa por aí. Ele tem mais de uma hora. Ele é muito longo. E a gente fala de muita coisa. E a gente fala como se a gente fosse lançar no Pocket Plays, eu acho que era a ideia na época. Sim. Não lembro agora o que era a ideia na época. Juro que não me lembro porra nenhuma do que aconteceu. Mas a gente pode lançar se esse vídeo ganhar 12 likes. Porra! Cara, tu tem noção que se a gente falasse antigamente não ia ter 12 likes? Se ser realmente a proposta de likes... Eu sei! Isso é que é o mais triste. Pois é. Ou o mais feliz, né? Depende do ponto de vista da pessoa. Ah, sinceramente ser famoso não é legal. Não sei. Não saberia te dizer. É. Assim, ser famoso tem seus lados positivos e negativos. Positivos. As pessoas apreciam o teu trabalho. Tu pode fazer as coisas, as pessoas vão ver o que tu fez. É, tu pode fazer o que tu quiser. E tem o lado negativo. As pessoas são chatas pra um senhor caralho. As pessoas te reconhecem. Também. Tive aquela vez que um moleque me reconheceu no McDonald's. Meu Deus, que infer... Não sei se essa pessoa vai estar vendo. Não, pau no cu desse moleque. Eu quero que tu morra. Meu Deus. Meu, que merda. Ele ficou ligando pra alguém. Por vídeo. Cara, tava eu e o Arthur no McDonald's. Aí eu fui pedir um McChicken daquele da promoção. O Arthur não sei o que ele pediu, não me lembro. Eu sei que eu pedi McChicken porque é só o que eu como no McDonald's. Aí eu cheguei e sentei do lado do Arthur e a gente tava... Cara, a gente nunca nem come. A gente nunca nem tinha comido no McDonald's. É, foi uma primeira vez. A gente sempre vai no Subway quando a gente tá junto. Eu não sei porque. Virou uma convenção que a gente tem que ir. Que a gente gosta. É. Mas mesmo assim, só no Subway. Não faz sentido nunca o cara ir no McDonald's na vida. Mas eu prefiro o Subway. Eu nunca vou no McDonald's na vida. Então, aí que tá o problema. Acho que isso prova que às vezes ir no mesmo lugar que tu tá acostumado não é tão ruim assim. Não é ruim. Porque quando a gente foi na bosta do lugar que a gente nunca vai, tinha um moleque chato pra caralho. Ai. A culpa não é do McDonald's. Não. Mas eu já conversei com o gerente. E vobaníssimo. E agora tem uma foto do menino na porta. É, dizendo, por favor, não entre se houverem famosos no nosso restaurante. Famosos. Não, é que o moleque assim, ele sentou do meu lado e ele não era fã. Dá pra ver que ele não era fã, tá ligado? Ele é tipo aquele moleque que te conhece porque algum amigo dele conhece ou algum nerd da turma conhece. Imagina assim, eu consigo imaginar assim que eu... Algum nerd da turma. Imagina, eu e tu assim numa turma, numa escola. A gente fica falando sobre o Gemma Please. Aí um cara assim mais... Mais... Como é a palavra hoje em dia que a garotada usa? Norme. Ok. Um cara mais norme assim, ouviria o nosso... A gente falando do Gemma Please ficaria, caralho, olha lá o cara que os nerds comentam sobre. Essa é a vibe que o moleque me passou. É. É o cara que os nerds comentam sobre, mas ele tá lá na janela anônima vendo teus vídeos também. Pois é, talvez. Porque daí ele chegou, sentou no meu lado... Ele pediu uma foto, eu não lembro agora se ele pediu uma foto. Nem sei, mal educado. Cara, ele era muito escuro. Ele só chegava me agarrando e tirando foto assim direto, tipo... E aí quando eu olhei, eu tava comendo assim, o moleque sentou no meu lado e não saiu. Não saia. Aí tava eu e o Arthur querendo discutir sobre putarias, gays e outras coisas assim. Esse era um estópico geral. E não dava pra conversar sobre nada, porque tinha um moleque do lado. Aí eu peguei, eu puxei uma faca e dei uma facadinha de leve na barriga dele. É. E foi assim que surgiu aquela história do Bolsonaro depois. Era o Bolsonaro fã do Victor. Mas o pior é que eu não sei o que que dá na cabeça das pessoas, mano. É, né? Não é possível que o cara não saiba que ele tá sendo um chato do caralho. Ele sabia que ele tava sendo um chato do caralho. Ele só tava achando hilário. Ele tava se divertindo muito, ele tava dando risadinha assim. Aí quando eu olhei pro lado, o filho da puta tá com a câmera assim, gravando um vídeo. Aí na hora ele pega, pô, grava um áudio aqui pra eles, grava um áudio aqui pra eles. E tipo... Cara, o maluco era 0% humilde assim, o cara não perguntava nada. Ele só saia fazendo e foda-se. Ele te obrigava, era como se tivesse a obrigação de fazer o bagulho. E ele ficou do meu lado. Cara, por eu acho que uns 5 minutos, foi muito cringe. Pareceu eterno aquela porra daquele momento. É. Até me liberou usar a palavra cringe. Liberado. É, mas é bizarro porque quando... Não sei porque que as pessoas se acham, se intitulam a opinião de que... Tu não... Tua opinião não importa, o teu espaço não importa. Pois é. Porque tu posta vídeo pra todo mundo ver. É porque a galera começa a achar que tu é amigo deles. Tá ligado? E é uma coisa é ser amigável, outra coisa é ser amigo. Nada a ver. É porque eles veem tu no vídeo, aí eles te veem há 5 anos. Aí o que que eles pensam? Pô, esse cara tem intimidade com ele. Só que eles não se ligam que... Uma coisa mais óbvia do mundo, mas é que eu acho que psicologicamente deveria... Deve ter até algum estudo já disso, porque tem estudo de qualquer merda, gente. Eita. Mas é... Deve ter algum estudo que fala sobre isso, sobre ver um youtuber e considerar ele como se fosse tipo um amigo próximo teu e aí tu tem atitudes com ele que não condizem com a realidade. Ele é só um cara aleatório. É possível. Porque tipo, com gente de filme isso já acontece. Imagina, o filme o cara só fez tipo um filme que ele nem fala com o público. Ele fala tipo umas coisas que estão escritas no papel e já dá merda pros caras. É. Não, eu acredito que de certa forma, tipo assim, se é uma pessoa que te segue há bastante tempo, vocês obviamente tem coisas em comum. Porque a pessoa sabe de tudo que tu fez e tu sabe de tudo que tu fez. Mas isso não... não te dá direito de ter uma interação maior do que... Olá, gosta do seu trabalho. É, ou sei lá, perguntar pra pessoa só tá com o tempo... Feliz em te ver, te incomoda tirar uma foto e ignora o que aconteceu ali. Não, tô ignorando. Eu achei que tu ia perder vídeo, mas não perdeu. Qualquer um desses exemplos aí é válido. Pedir pra fazer as coisas já tá ótimo. Só sair fazendo é foda. É, não. Por exemplo, tem coisa que já rolou comigo que eu não dou tanta bola porque, tá ligado? Eu ainda entendo que era pra ser piada. Mas imagina se fosse o contrário. Porque, por exemplo, já foi em um evento que do nada um cara pegava na bunda. Mas era completamente na zoeira, acredito eu. Que droga. Esse evento era a balada gay de pelotas The Way. Não, mas assim ó, falando sério, eu encontrei uma vez uma drag queen num aeroporto. Engraçadíssimo. É porque, imagina se tu acaba a frase aí só. Falando sério, mas eu encontrei uma drag queen num aeroporto. Eu tentei acabar a frase. Eu também tentei acabar com essa tua face. Infelizmente ela não termina, cara. Posso terminar? Pode. Adeus. Eu encontrei uma drag queen num aeroporto e eu tinha um... Pô, erda. Falei, cara. Não, não vou mais. Tô calado, tô calado. Aí, eu tava com um celular bosta ainda. E o meu celular travou. E eu pedi pra tirar uma foto, né? Eu falei, ah, sou muito fã, não sei o que. Eu adoraria tirar uma foto contigo. E aí ela pegou e disse, não, beleza, obrigado. E aí meu celular travou. E meu celular ficou travado e não tirava a foto e a gente tava ali posando. E aí, tipo assim, deu uns 5, 10 segundos, assim. E aí eu falei, ah, desculpa, meu celular tá travando, não quero tirar teu tempo, não sei o que. Mas bom te conhecer, parabéns, não sei o que. E fui embora. Tipo assim, não tenho minha foto com a pessoa, entendeu? E basicamente sejam que nem eu. Basicamente o mundo seria um pouco melhor se as pessoas fossem humildes e legais como eu. Sejam eu. Eu. Sejam um pouco mais eu e menos vocês. Quanto menos vocês mostrarem a própria personalidade. E vocês basearem a... Como é que é? A personalidade de vocês em alguém que vocês não conhecem. Que vocês conhecem superficialmente pela internet. Quanto mais vocês basearem a personalidade de vocês em mim, vocês vão tá melhores. Melhor, sinceramente. Ah, porque eu sou melhor que muita gente. Tu não diria? Falando sério. Ah, sei lá, cara. Deixa eu colocar aqui na balança. Tu também é melhor que muita gente. Tu e o Pedrinho Matador. Eu não sei quem é. É um cara que assassinou um monte de gente. Mas é disso que eu tô falando, pô. No mínimo a gente é muito melhor do que o guri que ficou abrindo foto, abrindo chamada de vídeo contigo no McDonald's. Assim, por melhor, se tu quer dizer mais humilde, eu acredito que sim. Agora se tu quer dizer mais foda, eu quero dizer com certeza. Se eu quisesse dizer mais humilde, eu tinha dito mais humilde. Eu quis dizer melhor. É isso aí, rapaziada. O cara tá sem papas na língua. Ah, eu voltei. Season 5 é assim. Não, mas aquele moleque é um filho da puta mesmo. Ah, foi bizarro assim. E cara... Eu sou melhor do que ele por uma coisa. Minha mãe não trabalha na noite. Uau. Uau. É isso, rapaziada. Mas é bizarro. Foi uma experiência muito bizarra. Porque eu nunca tinha passado por isso. O máximo que eu já passei foi tipo... Meu professor de inglês apareceu nos vídeos do Gema Please. E aí eles vêm e... A gente não deixou isso claro, eu acho o suficiente? Eu falei, ah, o Arthur é professor de inglês. Eu falei por cima ali no início. O Arthur é professor de inglês. Só isso. Ah, agora tá claro. É a ênfase. Agora tá mais claro que... É pra destacar, porque pode ter passado em branco. É, não. Então eu dou aula e algumas vezes meus alunos me reconhecem. Ou reconhecem minha voz, o que é estranho. Fala uma palavra em inglês aí. É... Cock. É isso aí, gente. Aprenderam hoje. É galinha. É galo, na verdade. Essa daí vocês vão ter que pesquisar... Do Google Imagens. Pra garantir se vocês pegaram ou não. Ai, meu Deus. Teacher. Cara, até onde a gente foi nesse... Eu tô achando que você tá conseguindo chegar quase onde a gente foi. Eu já passei, eu acho. Não, a gente viu isso daí. A gente chegou até a parte do carrinho. Ah, é verdade. No parque de diversões. Arthur, tu deixou o teu celular dentro de um carro. Explica aí como é que aconteceu isso. Caralho. Que traumatizante. A gente tava falando sobre eu ser uma pessoa boa. Né? Ah, não. Eu não quero isso aqui. Isso aqui é um bônus. Pá. Pá. Opa, não tava com o bônus. Não, é que... O que que aconteceu? Ah, não acredito. O que que eu fiz? Porra! Outro? Pô, esse agora é cheio dos bônus. Cheio dos bônus. Não, eu tinha comprado um celular, inclusive esse aqui. Nice. Nice. É um... É um G10. Não, esse aqui não. Esse aqui é um G60. Eu tinha comprado um celular. Que? Um gay de 60 anos? Ah, não acontece, né? Ah, meu Deus. Tem muitas histórias que eu não consigo... Não. Que eu simplesmente me lembro, mas eu simplesmente não posso contar aqui. Mas vamos pro meu celular. Uhuuu. Eu tinha comprado o celular lá, porque o meu celular antigo, aquele que tinha travado com a drag queen. Ah, não. Não foi o que tinha travado com a drag queen. Era ainda outro? Era outro. Porque eu... O celular que travou com a drag queen foi quando eu tava indo pros Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu comprei o celular, um outro celular. O que estragou. E foi mais barato lá mesmo? Um pouquinho, nem tanto. Porque o dólar já tava um absurdo. É, mas não tava tão absurdo naquela época. É. Ele tava aceitável. É. Foi 2018. Agora ele tá muito aceitável. Pra mim que ganho em dólar. Foda-se vocês. Eu também ganho em dólar na Twitch, mas a Twitch resolveu me boicotar e botar as inscrições em reais agora. É verdade. Não, e pior. Naquele precinho... É, né? Nem pra ser... Porque antes era tipo 25 reais pra se inscrever. Agora é 5. Mas tudo bem. Se inscrevendo é o canal. Win. Literalmente. Ahn... Não, é o seguinte. Aí eu comprei um celular porque o meu celular deu pau. E aí eu... Deu pau tipo de manhã. E aí eu fiquei absolutamente abismado porque eu tinha que trabalhar. Eu me comunico com os meus alunos pelo WhatsApp e trabalho e família e tudo. E aplicativo e Tinder e essas coisas. E aí... Consideração. Tu te comunica com os teus alunos pelo Tinder? Sim. E aí meu celular deu pau de manhã e eu... Meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu vou morrer. E eu não tinha cartão de crédito com crédito suficiente pra comprar alguma coisa melhor que um... Nokia... Tijolão. Tijolão. Qualquer coisa péssima. E eu não queria comprar um celular péssimo porque daqui a um ano eu ia ter que desembolsar de novo. E aí eu... Um amigo meu me deu uma dica e eu fui no Magazine Luiza. E aí eu fiz um cartão lá. Usei o meu Nubank, mais esse cartão novo, mais não sei o que. E comprei um Moto G. Aí o que que aconteceu? Um mês depois, paguei uma fatura. Peguei um Uber. Deixei o celular no Uber. E o Uber saiu voando. E eu nunca mais vi meu celular. Mas eu já contei essa história em live. Foi péssimo. Mas eu não sabia essa história. Por isso que eu te perguntei. Eu acho que tu esqueceu de contar pra mim. Cara, eu... Desculpa, eu ia mandar mensagem. Se eu tivesse um celular eu tinha uma mensagem. Tanto que até agora eu não salvei o teu número novo. Nossa. Como é que tu falou comigo? Por causa do grupo? É. Tu me mandou uma mensagem. Ah, eu já te mandei uma mensagem. Mas... Porra, eu acho que eu nunca deixei nada no Uber. E outra, como é que tu não conseguiu contatar o cara? Então, porque eu tava sem meu celular e o Uber tinha sido na minha conta do Uber. Nossa. Nossa. Eu tava com a minha amiga. Eu tentei entrar no Uber na minha conta pelo celular dela. Mas aí o que que acontece? Eles te pedem uma senha que eles mandam pro teu número. E meu número estava no Uber. Então não tinha o que fazer. E aí eu tentei entrar em contato. Fiz aqueles protocolos. Demorou um dia. Demorou não sei o que. Comecei a rastrear meu celular pelo Google. Não deu. E aí aconteceu de tudo. Só que o que que acontece? A parte mais... Fudida. Não sei como se chama. Pode. A parte mais... Capenga. Disso tudo. Capenga. É que o que que tinha acontecido? Eu estava namorando. E isso foi tipo... Sei lá. Quando é que foi isso? Foi em julho. Mais ou menos. E só que eu tinha terminado meu namoro em junho. Porque eu estava indo viajar. Não por causa disso. Mas eu estava indo viajar. E meu carro parou no meio da estrada. Isso aí. Tu te lembrou ou não te falei também? Não falou também. Então. O meu carro parou no meio da estrada. Foi uma merda. Eu fiquei sem sinal. Foi uma experiência bem horrível. Tive que pagar um frete lá. Foi muito caro. E meu carro deu pau. Também. E aí o que que aconteceu? Ficou no mecânico. Meu mecânico meio que me enrolou por muito tempo. E aí. Quando é que eu perdi meu celular? Metade de julho. Ou seja. Meu mecânico estava com meu carro fazia mais de um mês. Fazia quase dois meses. Meu Deus. Se o mecânico tivesse me entregado o carro. Mais cedo. Eu não tinha perdido o celular no Uber. Então eu estava de cara por vários motivos. Eu estava sem carro. Eu estava gastando uma caralhada de dinheiro em Uber. E ainda por cima. Num desses Uber. Tipo assim. Uma semana antes de eu pegar o carro. Que podia ter sido antes. Aí eu vou lá e esqueço o celular. E não tinha o que fazer. Aí eu achei que eu tinha comprado o celular com seguro. Seguro perda. Seguro furto. Não tinha. Porque era mais 400 reais. E aí eu não comprei. Ah droga. E aí foi isso. Que história empolgante. É. O Victor resolveu baixar o clima assim. Do nada. Não. Eu queria muito saber o que tinha acontecido. Agora que eu sei. Eu estou feliz demais. Mas aí o que aconteceu. É muito bom ter amigos. Por muitos motivos. Um deles por exemplo. O Victor está me ajudando aí. Nessa questão de popularidade na internet. Só isso. Não. E outra. Os meus amigos do vôlei se juntaram. E me deram um celular até melhor do que o meu antigo. Porra. É esse aqui. É o 60. Eu tinha comprado um Moto G10. Eles me deram um Moto G60. Tá lá. A gente veio. A gente chegou nessa fase aqui. 50 a mais. 50 Gs a mais. O Victor sabe que um bom G é sempre bom. Uau. Mas ó. É isso aí rapaziada. Vocês depois falam. Pra quem ouviu. Quando eu falei que esse cara era pra ajudar o Arthur Nogueira. Tá. Eu também não estou passando fome pô. É. Aí né. It's coming. Next summer. Mas também foi uma. Não. Eu sempre fui né. O cara de olhar. Como eu falei. Eu sou uma pessoa que né. Sou um pouquinho melhor que o resto. Mas eu sempre fui de olhar o lado bom das coisas. E de certa forma. A minha vida financeira estava tão bizarra. E com tudo acontecendo assim. Que eu falei. Quer saber. O mínimo que eu posso fazer. É trabalhar jeitinho. E cuidar de mim. Da maneira possível. Eu entrei pra academia. Comecei a me atestar. Comecei a me. Caralho. Então tu te odeia muito. Comecei a comer melhor. Né. Agora. Que o Victor sabe. Eu não. Minha alimentação não é muito boa. Eu comia muito pão. O Arthur focava muito em comer só pão gente. Eu não almoçava. Seguido. Não. Não. Tem um retorno aqui. Com esse incrível quadro. Vai dar 10 milhões de reais. Outra coisa também que eu fiz. Foi focar um pouquinho mais nas lives. Não. Vou levar as lives um pouco mais a sério. Porque antes estava uma coisa. Ah. Eu vou fazer quando eu puder. Porque é uma coisa divertida. E outra coisa. Não. Botei como compromisso mesmo. Fazer duas vezes por semana. Eu não faço na quarta ou na quinta. Quando eu realmente não posso. Como agora quarta-feira mesmo. Virei a noite trabalhando aí em umas coisas. E aí eu não consegui fazer. Obviamente. Porque eu tinha muita coisa para fazer. Mas é disso que eu estou falando. Assim. Fazer é o que dá. Pô. Mas eu acho que está indo bem. Dada a situação triste. É. Que recém havia ocorrido. Cara. Entre não. Entre ter perdido um celular. Ter pagado minha cara no mecânico. E não sei que. E... Ou não ter os amigos que eu tenho. Ou a vida que eu tenho. Ou sei lá. Eu escolheria não ter perdido o celular. É. Pois é. Mas eu ainda estou pagando o celular. Não. Mas é sério. Não tem comparação. Quanto é que foi esse celular? Foi 1.600. Meu Deus do céu. É. É isso rapaziada. Vejam esses vídeos. Cada 50 reais que a gente tirar daqui. Vai para o Arthur Nogueira. Então. Para pagar o meu celular. Literalmente essa série toda aqui. É um. Uma desculpa para a gente gravar de novo. Que fazia tempos. E dois. Um jeito de auxiliar o Arthur Nogueira. nas contas de casa. Que querendo ou não. Agora com esse celular roubado aí. Tá não. Mas é sério. Eu não estou passando fome não. Não. Está passando fome. É legal eu ter algum negócio a mais. Porque no fim do dia. Eu sou professor. professor. Professor é. Tem que ter. Culhões. É. Mas também. Nunca. Nunca foi tanto assim. Sobre. Ganhar muita popularidade. A gente sempre gostou de gravar coisas. Não. Mas o motivo. Não é popularidade. Motiva dinheiro. É. Sempre foi sobre dinheiro. Popularidade. Se a gente tivesse. Muita. 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 Aí a gente não precisaria nem falar que é por dinheiro. Porque a gente ia só ganhar ele. A gente ia estar ocupado contando dinheiro. É sim. Mas assim. Como. Como eu já estou. Tranquilo. Esse canal aqui é o secundário. Eu não vou ficar tipo. Esses ganhos tudo aqui. Vão ir para o Arthur. Então. Antes que vocês perguntem. Esse. Esse. Quadro aqui. Se ele estiver indo bem. Você já pode saber que Arthur Nogueira. Está indo bem na vida. E se ele estiver indo mal. Vocês já sabem que Arthur Nogueira. Está passando fome. Se não tiver mais vídeos. Vocês já sabem. Arthur Nogueira morreu. Uau. Não era isso que eu ia dizer. Eu só parei de fazer mesmo. Vai sair um hippie Arthur Nogueira. É isso rapaz. Já passou 50 minutos. Não acredito. Estamos chegando aos 10 minutos finais. E exatamente. Onde a gente tinha parado de gravar esse jogo. Com 16 vídeos. Com 16 vídeos na época. Tem noção. 17 até. Sei lá. É. Aqueles que não pode falar o nome. Tipo o nome do Waldemar. Ah gente. Hoje fez aniversário. Fiz 16 mais um. Twitter. É isso aí né. Pô. Muitas memórias. Muitas lembranças nesse episódio. Muitas explicações também. É. É o primeiro episódio né. Só que não. É o primeiro episódio. A gente ainda vai descobrir se vai ser o primeiro. E depois vai sair o do Symphony of the Night. Aquele do Symphony é a Season 4.5. É. Ele é um... É um bônus. É um extra. Exato. Mas vou analisar. Vamos ver o que vai ser feito. Porque na verdade a gente teve muitos. Eu nem sei se a gente falou. Isso aqui eu realmente acho que a gente não conversou sobre no episódio lá do Castlevania. A gente... Aquela época das lives do Streamcraft eram bem legais também. É verdade. Lá deu pra fazer bastante coisa também. É. A gente jogou Dark Souls. A gente jogou... Ahn... O Meat... Meat Boy. É. Super Meat Boy. Dark Souls. O Nioh tu jogou pra caralho em live. Joguei pra caralho. Tu jogou pra caralho uma vez na minha conta em live. É mesmo? Sim. Eu tinha parado um dia. Não conseguia avançar. E tu foi, pegou e avançou tipo muito assim no jogo. Uau. Lembro de alguma coisa do jogo. Juro que não. Lembro de um boss lá que eu acho que ele era quadruped. Era tipo uma... Não tem um boss quadruped no Nioh? Porra. É... É muito vago, mas... Mas tá. Sei lá. É isso que eu me lembro. E é isso. Esses foram os episódios que me recordam. Foram... Foram bons momentos. Eu lembro disso. Mas a gente jogou mais coisas também. Eu não tô conseguindo lembrar agora. Eu lembro que teve uma vez que a gente jogou Human Fall Flat. Que inclusive a gente consegue terminar em uma hora. Caso alguém tenha interesse em ver isso. Será? Que a gente consegue acabar em uma hora? A gente acabou em uma hora. A gente acabou em uma hora e meia eu acho que foi. Então a gente não consegue acabar em uma hora. A gente consegue acabar em uma hora com um acréscimo de 30 minutos. Um episódio extra. Mas assim... Olha o Sonic. Pera. Se o Sonic apareceu recém agora quer dizer que a gente já passou disso também. Ai! Não, não. O Sonic já tinha aparecido. Tu que não estava prestando atenção. Não. Eu estava em outro mundo. Estava prestando atenção na minha história. É. E foi extremamente difícil jogar esse jogo concentrado. E contar a história ao mesmo tempo. Mas aí... É até bom que a gente não tenha tido nenhuma qualidade antes. Ué? Porque... Imagina. Uma coisa que o cara nunca se liga. Se ele bomba quando ele ainda é muito bosta, do que adianta? Ok. Tipo, se tu tiver um boost de... 100 mil pessoas do nada assim. Tu viraliza e 100 mil pessoas vêem em um vídeo teu. Aham. Tu acha que se alguém visse... Se 100 mil pessoas fossem antes da gente antigamente jogando Donkey Kong. Tu acha que elas teriam algum interesse em ver mais do que um episódio? Olha, a gente teve, mas a gente tinha interesse. Mas a gente, cara, a gente mal comentava as coisas. É. A gente comentava umas coisas nada a ver. E a gente era mais novo também. Não que a gente fale coisas muito a ver agora. Mas é que antes era tipo muito, muito nada a ver. Era incrível. O Arthur falava muito menos também. Porque ele não tinha ainda o lado streamer dele ativo. Uau. Desde que ele virou streamer ele começou a falar mais. Ia virar mais velho também, né? E ele consegue jogar e falar ao mesmo tempo também agora. Ah, isso foi uma coisa que eu definitivamente desenvolvi em live. Porque é... Bom, obviamente tem jogos aí que com certeza eu vou ter que cobrir algum espaço. Se a gente for jogar um jogo difícil, tipo sei lá, fazer uma série de Dark Souls até onde dá pra ir. Umas coisas assim. A gente pode fazer uns desafios também de vez em quando. Tipo ó, Dark Souls até morrer. Até morrer. Pode ser. É. Aí pode durar tanto 10 minutos como... Meu Deus. 3 horas. Aí o Arthur se mata de propósito. Só pra não ter que jogar mais. Não, a gente pode fazer os dois. Tipo assim. Eu até morrer, até onde eu vou. E tu até morrer. É, a gente faz. Tipo, se um morrer muito rápido vai o outro. Pode ser. Pra não ficar um episódio muito curto. Ai, ai. Assim, eu tô intrigado com como é que vai isso aqui. Eu espero que a galera dê uma chance. A galera sendo vocês que estão ouvindo isso nesse exato momento. E as pessoas que não estão ouvindo isso agora, era uma parte da galera que eu queria que tivesse. Ou seja, começou é... Ai! Começou mal já, se não tem ninguém vendo, mas... Mas tem bem mais gente vendo. E como eu falei, não é exatamente sobre isso também. É uma oportunidade de jogar. Não, eu falo porque é uma das coisas importantes. Mas pra mim é uma dualidade, assim. Eu queria gravar também, tava um tempão pensando... Dualidade ou dicotomia? Não, dicotomia quando é o contrário. É, dicotomia quando... É. Foda-se, tem duas razões. Tem dois lados. Tem dois lados. Do lado de ajudar o Arthur. Que eu queria ter algum projeto com ele já faz tempo. Tentamos várias vezes, mas deu errado. Não deu errado. Tudo experiência. Se a gente tivesse gravando hoje pela primeira vez... É, então. Isso é verdade. E outra, eu também aprendi a falar muito mais em vídeo assim. Aham. Porque agora a gente tá fazendo... É porque eu acho que tu não acompanha nem sabe muito sobre o Jogando Foda-se. Mas é um outro... Eu escuto falar. É, então. É um canal que tem eu, o Leandro e o Jean. O carteiro. Conhece. Minecraft. E aí a gente tipo... Fica falando merda por muito tempo. É basicamente o que a gente fica fazendo aqui. Só que... A gente solta dois por dia de dez minutos. Pelo menos. Normalmente dá vinte minutos. É. Cada episódio. Aham. Então digamos, é quarenta minutos diário. E tem gente que acompanha, sabe? Sim. Eu nunca achei que teria gente que acompanhasse isso. Mas... Também tinha o caso de eu não saber falar direito também. Pra esse tipo de coisa. Porque tudo que eu me lembrava quando eu pensava em longplay era eu e tu em 2014 falando altíssimas nadas. É. E fazendo merda pra caralho. Tá bom que depois a gente olhava essas gameplay e achava que a gente era muito foda. E ficava se questionando como é que não pegava views. É, eu não sei se eu já tive esse pensamento. O Arthur ficava assim, caralho, eu sou o melhor. Como é que eu não tô pegando views? Não, não. Não, isso é hoje. Caralho, cara! Viu como eu não... Ah! Viu como ele não é o melhor? Cara, vai de novo no gancho. E pula mais... Pulei... Pulei pra fase difícil. Ah, se for um bônus. É isso aí, rapaziada. Já estamos chegando ao fim. Eu já acho que já quero... Sabe o que seria interessante se a gente realmente parasse e matasse sempre na uma hora? Uma hora, não interessa? É, tipo, o vídeo vai ter mais do que uma hora porque a gente vai ter o... Sei lá, uma intro? Uma outro? Alguma coisa que eu ia ter. Ok. Peraí que eu comecei a cair, eu nunca mais parei. Ou na real, ao invés de ter uma outra, a gente poderia colocar por cima da tela, enquanto a gente ainda tá se despedindo. É, mas tá. Já vai aparecendo, tipo, ah, Twitch, Arthur Nogueira, vai tomar no cu... Venha ver esse viadão. Ao vivo, aparece assim, girando. Venha ver esse viadão ao vivo. Eu não acho que pega bem. É isso aí, rapaziada. Agora tá girando um negócio nesse momento. Com barulho de raio, assim. Girando na minha cara. Não, eu acho que não tá ainda porque falta muito tempo, mas eu acho que assim, lá pelo último minuto já dá pra ir colocando as propagandas. Um fade-in, assim, muito longo de novo. Eu não vou nem colocar a minha porque tá literalmente no meu canal. Então não valia nem sentido. Então eu vou colocar só Arthur Nogueira, se vocês querem mais conteúdos. O que que aconteceu ali que deu um... Será que é pra cima ou pra baixo também? Ai, ai, ai. Acho que nem importa mais por onde é que... Pois é, né? Vai acabar. Ai, saco. Tem mais um minuto. Cara, tantas coisas que eu ainda queria dizer. Mentira, não tem mais nada. Eu vou terminar essa fase. Ai! É... Arthur vai acabar a fase dele como homossexual. Vai entrar uma fase heterossexual. Então pra todas as mulheres que tem algum interesse... Eu vou acabar essa fase do jeito que eu comecei. Errado. Uau! Peraí, deixa eu pegar o rinoceronte lá. Meu Deus, um minuto. Ó, é isso aí rapaziada. Dá uma olhada então aí na live do Arthur. Agradeço, agradeço. Se você puder aparecer mais vezes aí, também quiser aparecer. Isso aqui vai ser tipo um podcast jogando. A gente vai jogar uma hora do jogo. Se você, sei lá, quiser olhar pro jogo. Eu acho que não vai ter gente realmente olhando a gameplay primeiramente. Tipo, num episódio como esse. A gente não falou nada da gameplay e não vai nem ter porquê. É... A gente focou basicamente em ficar conversando. Então a pessoa, acho que ela... A gente não falou nada disso que tá acontecendo. Mas... Tem três comentários. Pois é. Mas eu não acho que... Eu acho que só quando for alguma gameplay assim que é sobre o jogo mesmo. É. No caso desse aqui a gente já jogou tantas vezes. Eu já joguei tantas vezes. Como eu falei, tem alguns jogos que eu... Uau! Alguns jogos que eu quero que o Vitor jogue, que eu quero que o Vitor experiencie. É isso aí. E... Deve tá girando negócio na minha cara, né? Não, tá chegando já. Já tá acabando. Uhul! Adeus! Tchau!